Na próxima eleição nos Estados Unidos, estão em jogo não só interesses locais, mas valores. Coisas que dizem respeito a todos nós. Por exemplo, a democracia, a questão racial, a questão da igualdade de gêneros, a questão dos imigrantes, a intolerância contra imigrantes ou sua aceitação. São temas que são importantes e que nós temos que prestar atenção quais são as pessoas que estão na briga política nos Estados Unidos, até que ponto esses valores são efetivos para eles. Eu estive em muitas oportunidades com a Hillary Clinton. Mas o que me marcou da Hillary? Houve uma reunião na China a respeito de mulheres, questão de gênero. E a Ruth, minha mulher, foi a essa reunião e a Hillary também. E a Ruth me contou o desempenho dela lá na China, que foi admirável. Notadamente, uma vez que eu fui ao Chile, na posse de um presidente do Chile, que era o Ricardo Lagos, tivemos um jantar. E eu sentei ao lado da Hillary e conversamos longamente sobre o quê? Sobre a visão dela do mundo. Ela tinha uma noção muito concreta das coisas que se passavam no mundo. Quem mais conhecia sobre a África era a Hillary. Ela conhecia. Então, a impressão que eu tenho é que é uma mulher que tem noção das coisas, firme, capaz, decidida.